Olá, camaradas, tá dando pra me ver aí na foto? Tá meio embaçado aqui pra mim, não sei se pra vocês tá bom aí Mas vamos gravar, tudo bem, vou soltar o vídeo mesmo assim Camaradas, olha só, novamente um grupo aí A ala esquerda, não sei quem são, sinceramente eu não conheço Mas não põe a cara, é complicado, né? Você não sabe com quem você tá lidando A ala esquerda fez a mesma coisa que o El Coyote fez há um tempo atrás, ano passado ainda E que no início do ano aquela Olavete dos estudos nacionais fez também Então eu suspeito que sejam anarquistas, trotskistas, identitários de certa forma Não tá tão claro, mas me parece também que tem método O método identitário com o método trotskista é muito parecido E a Olavete lá de ocasião também Os métodos são muito parecidos, a narrativa é parecida Vamos ao texto, aí depois eu dou uma criticada e tal Então lá Agora, esquece o galo que tá cantando aí Esse galo é só eu começar a gravar, na verdade ele fica o dia inteiro fazendo isso Agora, sobre a ANR, a LNT e o PDT Não apenas foram expostos ao menos dois dirigentes envolvidos Envolvidos no quê? O texto é ruim Vina Guerreiro, errou meu nome, meu nome é sobrenome, o Guerreiro é sobrenome, não é o apelido Não é Guerreiro, é Guerreiro mesmo Vina Guerreiro e Caio Ruiz Como o famosinho próximo de Ciro Gomes, o Gustavo Castanhon Disse que eles não eram fascistas e não via problemas neles estarem no partido Depois, mais uma vez, segundo ele, o partido tem até estalinistas Olha, a própria reivindicação de Getúlio como patrono já é condenável Ele e seu Estado Novo foram fascistas, sim Flertaram com o eixo Perseguiram a militância socialista E utilizaram os integralistas contra a esquerda e depois traíram Então, o varguismo é, sim, essencialmente protofascista Apesar que sabemos que muitos trabalhadores têm uma interpretação progressista sobre ele Como um símbolo popular, tal como ocorre com o peronismo argentino De todo modo, depois do PSL, do PRTB, do Patriota, o PDT É um dos partidos com maior potencial de fascistização Vargas foi fascista e isso explica o flerte do PDT com a NR e a LNT Legal Bom, eu vou... A NR, vocês sabem, não é novidade Eu converso com esses caras Eles já estavam no partido antes de mim mesmo Eu não fui porta de entrada pra nada Pedi ajuda deles, inclusive em projetos de trabalho de base que a gente fez Os caras se dispuseram a levar professores do grupo deles pra dar aula de graça Entendeu? Essa era a nossa conversa, né? A LNT, eu não sei quem é LNT, não... Sinceramente, eu já falei isso no outro vídeo Eu não sei quem são esses caras Ninguém nunca chegou pra mim e se apresentou Eu sou da LNT Deve ser Legião Nacional Trabalhista Não sei, nunca se apresentaram pra mim Não conheço Não os conheço Conheço outros grupos nacionalistas Não conheço esse nome aí E o PDT Aí ele fala aqui o meu nome Caralho, galo, vagabundo O Vina Guerreiro, ele erra meu nome aqui Aí tem o Caio Ruiz O Caio Ruiz, cara É um cara que eu soube Que foi do PDT, ou é, não sei De Bauru, interior de São Paulo Parece que teve uma briga lá da juventude E esse menino meio que se afastou do partido por si só Por questões dele Não sei do que ele tá falando Que houve dois dirigentes envolvidos Envolvidos em quê? O texto é ruim, né? Onde que eu tô envolvido e em quê? Ele não explica o texto dele Deve ter um post anterior Eu não sei Só recebi esse Um amigo me mandou esse aqui Como o famosinho próximo de Ciro Gomes O Gustavo Castanhon Disse que eles Eles quem? Não eram fascistas, né? Eu e o Caio? Ou a NRLNT? Disse que eles não eram fascistas E não via problemas neles estarem no partido Pois mais uma vez, segundo eles O partido Tem até estalinistas Eu nem acompanho o Castanhon Não sei se ele escreveu isso Como escreveu A quem ele se referia quando ele falou isso Não conheço Falei pouco Muito pouco com o Castanhon mesmo Na verdade Depois do meu corrido Eu não falei mais com ninguém Eu tô afastado do partido Tô há seis meses longe Eu mal vou em reunião Eu fui em duas Eu não sou um dirigente do partido Na moral E não é justo falar isso dos outros caras Também dos que são dirigentes hoje Não faz sentido Olha, a própria reivindicação de Getúlio Vargas Como patrono Já é condenável Patrono do quê? Porque o que eu saiba O patrono do Brasil é o Bonifácio O Zé Bonifácio O Getúlio infelizmente não é o nosso patrono Ele talvez seja o patrono do trabalhismo Não, ele é o criador da ideologia política Dessa escola de política O trabalhismo Ele é o líder máximo nesse aspecto Ele sempre será Na minha opinião Tem que ser sempre a primeira foto a aparecer Se você não consegue entender Como que o trabalho do Getúlio Vargas O que ele fez como governo Como que isso impactou a vida dos seus avós Dos seus pais e da sua própria E como continuará impactando de certa forma Os seus filhos Por mais que o legado dele esteja sendo rasgado Você é um idiota Mesmo que você seja um idiota anarquista Mesmo que você seja um idiota Sei lá Tortosquista Qualquer coisa dessas aí Você tá aí hoje Tudo isso é por conta das mudanças Que o Estado brasileiro Conseguiu fazer Pra trazer coisas novas pra cá Até a porra da internet Tudo isso vem fruto de uma base Que nasce de algum lugar E vai chegando as coisas Você precisa ter aporte Pra poder suportar essas mudanças tecnológicas E o Getúlio deu isso pra gente Ele e seu Estado Novo foram fascistas sim Flertaram com o eixo Perseguiram a militância socialista E utilizaram os integralistas contra a esquerda É, isso é o que tá no livrinho de história, né cara Mas você tem que ir um pouquinho mais além Continuar Porque assim Você lê o resumo da história, né Quer resumir assim? Tá fácil Isso é o que todos os livros Esses caras devem ser paulistas Todos os livros de história aqui de São Paulo Pela esquerda e pela direita Batiam no Getúlio, né Então a direita o chamava de comuna E a esquerda o chamava de fascista Eu adoro isso Porque é muito legal ser chamado assim hoje também Eu consigo ficar perto do Getúlio Porra, isso me agrada demais, cara Me põe perto do Getúlio, do Brizola Me põe perto do Ciro Que também sofre esse tipo de acusação É muito legal O problema é que os caras não entendem o seguinte As facções que fizeram o governo provisório da Revolução de 30 São as mesmas facções que depois tomaram assento no Estado Novo E depois foram, saíram algumas delas A facção do Vargas pelo menos saiu no momento da queda do Vargas em 45 As facções eram as mais diversas Elas queriam modernizar o Brasil, o Estado brasileiro, né Ou lançá-lo mesmo Então tinham várias facções E as facções que às vezes não se entendiam Mas politicamente se uniram pra fazer O Vargas não era um chefe solitário Essa é a lenda O Vargas era um cara que rebolava entre facções, cara Ele tinha que entender todas as facções Ele lidou com facções de esquerda e facções de direita Ele lidou sim com os integralistas Mas ele lidou também com os comunistas Ou ele tentou, pelo menos Ah, não vou deixar o joelho aparecer não Que diz que é muito, né Nesse momento O Getúlio, no início da Revolução Ele mandou dinheiro do governo do Rio Grande do Sul Pro Prestes Ele mandou cavalos, dinheiro E mandou fuzis pro Prestes Pegar lá os tenentes E entrar A coluna Prestes Estava lá no A coluna Prestes O movimento do Prestes Naquela época Estava É No Uruguai Ele pegou o dinheiro Prestes E deu um golpe no Getúlio Falando, não vou entrar Ele pegou o dinheiro E depois falou assim Agora eu não vou entrar Nesse processo burguês Nessa Revolução Burguesa aí Porque não é uma Revolução Socialista Ao invés do Vargas Burro Prestes Nesse momento, né Porque ele podia ter entrado Influenciado por dentro Puxado muito mais pra esquerda O governo do Vargas A questão dele não estar ali Fez com que o Vargas Tendesse um pouco mais pra direita Não tanto, mas um pouquinho mais Questão de balança social, cara Questão de percepção De você estar lá e disputar o modelo Né A esquerda sempre fez isso Isso que é ruim A esquerda detrata as outras pessoas Não participa do modelo Acusa e sai Entende? E deixa o resultado lá Pra os caras se pegarem na porrada Entendeu? Esse jogo favorece a direita Sempre favoreceu O que esses meninos da ala esquerda Estão fazendo Que eu não sei quem são Daí eu falei esses meninos Pode ser tiozão, velho Não sei quem é Esses moleques da ala esquerda Estão fazendo É exatamente isso Estão jogando pra direita Tá compreendendo? Não, por um acaso É o mesmo discurso Da Olavete Que tá lá na extrema direita Pro Olavo é tão fácil Falar que tudo que é ele Que não é ele É tudo esquerdista Se não é Olavista É esquerdista Pra esquerda Tosca É tudo que não é ela É fascista E aí ela encontra Esses modelos E aí ela fala De quem tá se projetando Melhor do que as outras pessoas Que bom que tão falando de mim Que bom Continuem falando Que vocês tão me dando Cartaz de graça Continua falando Agora eu quero ver vocês Provarem que eu sou fascista Eu quero ver vocês Provarem Que eu sou isso Põe a cara de vocês Assina o texto Tira a máscara Ao invés de botar Ali esquerda Fala aí Fulano de tal Meu nome é tal Meu sobrenome é tal Fala isso de vocês Me chama pro debate Fala Guerreiro Eu sei que você é isso E tô te dando espaço Pra você dizer Me põe aí Se eu fosse fascista Eu não teria brigado Com o Bolsonaro Como eu briguei Se eu fosse fascista O Moro não teria Tentado me transformar Em terrorista Se eu fosse fascista Eu tava lá Com o governo Com o Bolsonaro Ajudando ele A implementar o fascismo Não fazendo vídeo Pra meia dúzia De gato pingado Batendo no Bolsonaro Toda vez Batendo em todo mundo aí Falando que o ataque Do porta dos fundos Foi errado Batendo nos integralistas Falando que eles não Têm o direito De se chamar nacionalistas Eles são integralistas São fascistas Ah, mas tem elementos Nacionalistas No fascismo No nazismo Tem Tem, claro que tem Mas eles vão além disso Eles vão além Eles querem botar O modelo deles Pra substituir O modelo cultural De outras pessoas É aí que tá o nazismo E o fascismo Vocês não contam É um modelo De substituição cultural Forçada E com menção A outroras gloriosas Os fascistas italianos Falavam do Império Romano Entende? Os fascistas turcos Hoje falam Do Império Otomano Eles estão tentando É um movimento Que tá próximo ali Do Erdogan Mas não significa Que o Erdogan Seja o próprio fascista São facções Que vão Que são realidades políticas Elas vão chegando Elas vão chegando E elas vão tomando espaço Se você não chegar Com o teu grupo político E tomar espaço também Vocês vão deixar Que o modelo deles vença Porque o espaço ocupado Deles vai ser maior Se não tiver a tua presença É isso que a esquerda Não entende Vocês são uns animais Vocês são burros demais O texto é mal feito As intenções são más Falar do Eu nem sei Caio Ruiz Me põe lado a lado Eu não tenho amizade Não sei quem é Mas também não vou Deixar que vocês falem Eu não sei o que ele fez De verdade Mas eu não vou deixar Vocês falarem Do rapaz assim Sem dar espaço Pro cara se defender Vamos pro debate Porra Chama o Castanhão Eu e o Caio Ruiz Chama um representante Dessa LNT Que vocês estão falando Chama um representante Da NR E põe lá A penca de trotskista Anarquista Identitário Põe tudo lá Vamos fazer um debate Pode ser em vídeo Pode ser presencial Assinam o que vocês fazem Vocês estão falando Das pessoas E não estão deixando Espaço pra elas Isso é muita covardia Aliás Eu acho até Por terem falado Do Caio Ruiz Eu já até consigo entender Quem começou isso Ué Que coisa Peraí gente Ixi Bom Deu um problema aqui Vocês viram? Bom Camaradas Derrubou né Derrubou o meu vídeo Cara Derrubou a coisa Mas é isso Vai lá e escreve Escreve seu nome Põe teu nome na parada Me dá espaço Pra eu me defender Vamos pro debate Prova que eu sou isso Que vocês estão falando Vocês não provam Não conseguem Vocês só querem fazer Esse jogo covarde E eu acho Que isso aí Tem dedo de gente Aqui de São Paulo Gente muito próxima Inclusive Que não quer me ver bem Não quer me ver bem Dentro do partido É sempre uma desculpa Né Os cães ladram Mas o camarada Não para Não adianta Viu Tchau Hoje eu vou fazendo Um vídeo explicando Por que o O Brizola Não deixava a polícia Subir no morro A Márcia Camporese Pediu Você dá um abacate aí É Dá um abacate aí Abacate o que? Abacate Esquerdóide É Abacate esquerdóide Né A doença infantil Do comunismo O esquerdismo Tosco Desses moleques Falou molecada Até a próxima Continue falando Tchau